Olá, logicamente que a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos marca uma mudança na política externa brasileira. Sem dúvida alguma, eu não estou aqui dando opinião, estou apenas contando fatos. Marca uma reviravolta e uma aproximação maior do Brasil dos Estados Unidos, que como você sabe é a primeira potência global, primeira potência econômica, primeira potência política, primeira potência militar e por aí afora. Mas se você me dissesse, bom, mas desde quando o Brasil se afastou e chegou mais próximo aos Estados Unidos? Só para você ter uma ideia, a primeira aproximação do Brasil com os Estados Unidos foi quando estourou a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a guerra começou, o governo do Brasil era a ditadura do Vargas. O Vargas era um cara muito chegado aos países do eixo, da Alemanha, Itália e Japão. Bom, durante a guerra teve uma reviravolta e aí ele se aproximou dos Estados Unidos. Essa aproximação não foi muito grande, mas quando o Vargas caiu, aliás, ele foi derrubado pelo golpe de Estado, veio o período do Dutra. Aí sim houve uma, como é que eu vou dizer para você, houve uma aproximação muito grande do Brasil com os Estados Unidos. Por que razão? Porque 1945, 1946 é o período da Guerra Fria. Na Guerra Fria eram dois lados, capitalista de um lado, comunista de outro, e o Brasil se alinhou automaticamente aos Estados Unidos. De lá para cá, houve momentos de maior aproximação, momentos de afastamento e agora nós estamos de novo, quase com o movimento pendular e volta com a aproximação dos Estados Unidos. É isso aí.